Olá, muito bom dia! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, nossa querida região! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira. Hoje é dia 27 de setembro de 2019. Olha, a partir de agora vamos lá com informações de notícias. Você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp. O número, anote aí, é o 997-824426. 997-824426. Legal! Muito bem, muito bem! Olha, é para você uma ótima sexta-feira, um ótimo e excelente fim de semana. E a gente começa já o nosso jornal de hoje com belas imagens, né? Imagens da neblina aqui em Santa Bárbara do Oeste. É, hoje pela manhã. Uma neblina intensa aqui na cidade. Olha aí, rapaz do céu, hein? Mas estava tudo perfeito, olha aí, ó. Aqui nas margens da Avenida Santa Bárbara. E muito cuidado, né? Claro, por parte dos motoristas. Mas nenhum registro de acidente, graças a Deus. Mas hoje, ó, o tempo pegou todo mundo de surpresa com essa neblina. Ah, em toda a nossa região americana, Nova Odessa, Santa Bárbara. E a gente pegou aí alguns pontos aqui da Avenida Santa Bárbara para mostrar para você. Pois é, bom trabalho, volta para mim. Bom trabalho, boa sexta-feira. Olha, começo falando daquele caso do professor que é acusado de ter agredido um aluno enquanto dava aula numa quadra de esportes no condomínio Bosque das Árvores, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O caso ocorreu na terça-feira à tarde e repercutiu nesta semana em toda a nossa região. O professor de futebol Matheus de Araújo Fernandes que chutou, né, esse menino. Inclusive, ele já tinha acusações de agressões em outras escolas aqui de Santa Bárbara do Oeste. Numa escola lá do bairro Molon. Esse fato ocorreu no ano de 2013 quando ele dava aulas de geografia como substituto nessa escola estadual. Ele teria agredido uma criança, jogado um giz no rosto dela. A agressão desta semana, na quadra, está sendo investigada agora pela Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste. O professor ainda vai ser ouvido, intimado para ser ouvido aqui na Delegacia de Santa Bárbara. E nós falamos com a mãe do garotinho. Nós fomos até lá para ouvir o depoimento da família, dos pais. E a mãe falou com a gente. Põe no ar a reportagem. Mas antes, vocês vão perceber que algumas imagens estão desfocadas. Desfocadas é porque nós fomos lá no horário onde tinha muita criança. Então, essa é a razão porque as imagens vão estar desfocadas. Tá bom? Então, mas preste muita atenção na fala da mãe que mostra estar indignada com o que ocorreu. Põe no ar. O que as crianças relataram para você sobre esse professor que já atuava três meses aqui nesse projeto social? Então, as crianças relataram que ele tinha batido no meu filho. Aí, conforme eu escutei que eles falaram isso, eu já desci desesperada. E cheguei até lá nele, conversei com ele. Mas ele não fez nada, não me falou nada, nem foi o motivo, o que foi. Simplesmente olhou para a minha cara e falou que não tinha batido no meu filho. Agora, o que o seu marido pensa em relação a isso? Ah, ele ficou bravo, hein? Ficou muito nervoso. Ele está desesperado. Ele nem sabe o que faz, não dorme direito também, por causa dessa situação. Eu ia jogar bola, mas ele me chamou, aí ele falou um monte de coisa, aí eu conversei com ele, ele foi correr atrás de mim. Você ficou com muito medo? Sim. Aí eu falei, só me para, aí não parou, ele continuou. Isso era a primeira vez que tinha acontecido ou já aconteceu outras vezes? Aconteceu outras vezes. É. Vindo de lá do fundo para cá, ele deu falta de ar, ele caiu no chão, sentindo muita dor, aí os coleguinhas dele que ajudou, trazê-lo até aqui para mim chamar. E mesmo assim, o professor disse que ele não teria agredido o seu filho? Foi, ele falou que não tinha batido no meu filho. Saiu de moto como se nada tivesse acontecido? Como se nada tivesse acontecido. Nós estamos chegando aqui na quadra onde supostamente o agressor desferiu golpes aí contra a criança de sete anos. Vamos chegar mais perto lá para a gente mostrar para vocês. O filho da Ana Paula estava aqui nesta quadra onde você vai ver que é bastante frequentada por muitas pessoas, os moradores aqui do bairro, as crianças, e é aqui que era realizado esse projeto social. A gente vai entrar aqui nesse momento, agora é uma quadra bastante grande, como dá para perceber. O professor nas imagens estava mais ou menos aonde aqui? Nesse lugar sentado, nesse ferro aqui sentado, um pouco mais para frente ainda, um pouco. Aí tinha mais um encostado, que é o menino dali, o homem grandão, e meu filho estava ali, segurando esse ferro branco ali. Aí ele se levantou, foi até o seu filho, foi aí que mais ou menos uns dez passos ele fez agressão. Ele andou tudo isso daqui, aí onde está aquele menino, mas um pouquinho mais para frente, ele já deu um tipo de um soco assim que derrubou ele no chão e já deu duas bicudas ali, onde que está aquela poça de água ali. O professor já havia dito alguma coisa relacionada a ele, ao comportamento? Não, ele nunca falou nada, uma que eu nem, nunca vi ele, nunca conversei com ele, isso foi a primeira vez que eu conversei com ele. O Jonathan, ele é agitado porque ele tem tiroide, ele é muito agitado, se você não souber levar ele, ele tira o seducério. Foi bem aqui neste local, que aconteceu tudo. Ele caiu aqui? Tinha umas crianças aqui, aí ele veio, deu tipo de um soco assim para derrubar, aí ele veio até aqui e aí começou a chutar o meu filho. Só o que ele não percebia, o que ele não esperava era que aqui tinha câmeras. Tinha câmeras e ele pensou que nós também não íamos fazer nada contra ele, né? As câmeras que flagraram o ato do professor são essas aqui, que ele nem imaginava que estava funcionando perfeitamente. Eu queria justiça, né? Contra ele. Meu filho também não está querendo ir mais nesse projeto com medo de ser atacado de novo. Ele está atordoado, ele fica em casa, ele lembra, ele está triste, ele não está mesmo assim, daquele jeito que ele era. Volta para mim. Olha, como é que está a cabeça dessa criança nesse momento, né? Depois dos chutes, das agressões que este homem provocou contra uma criança de sete anos. Ele já havia, já tinha denúncias contra ele em 2013 numa escola aqui em Santa Bárbara do Oeste, como nós dissemos aí. Agora, nós temos algumas respostas aí das autoridades. A Secretaria Estadual da Educação informou por nota que o professor já não dá mais aula na rede estadual de ensino, desde o caso de 2013. Ele era temporário, portanto, não teve o contrato renovado. Vai ter o contrato renovado como? Se é um... Se tem atitudes como essa aí que você viu nas imagens. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara abriu um inquérito para investigar o caso e também as diligências estão sendo apuradas sobre essas agressões. Também já foram pedidos aí, inclusive, exames de perícia na criança de sete anos que sofreu a agressão. e que o conjunto é um projeto do programa Minha Casa Minha Vida. A Secretaria informou que esse... A Secretaria de Segurança Pública informou que esse era um projeto da Caixa Econômica, do projeto da Minha Casa Minha Vida. É um projeto social. É só que esses projetos sociais financiados pelo banco, mas que a Prefeitura é a responsável por colocar o projeto em prática. A Caixa libera a verba lá e vem para o município a responsabilidade. A Prefeitura emitiu uma nota dizendo que alegou que o homem não tem nenhum vínculo com a administração municipal, pois a contratação se deu por meio de um projeto social complementar que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. e que a empresa responsável por contratar o professor é que é responsável. Aí fica naquele ping-pong um joga para o outro e a responsabilidade não é de ninguém. Mas a gente está em cima desse caso aqui porque pode acontecer com um filho seu, com um filho meu, pode acontecer com qualquer criança. A mãe, os vizinhos, os lares estão todos os moradores do condomínio estão revoltados. Agora você imagina só, eles estão tão revoltados que você imagina só se esse professor não tivesse pego a moto dele e ter dado linha na pipa. uma tragédia poderia ter acontecido. É muito triste e lamentável. Isso queima a educação do nosso país. Isso queima. Isso mostra o quanto precisa ser investido na educação no país. Infelizmente a educação aqui hoje no Brasil é deixada de lado. Por quê? Porque não é vantagem para os grandões, para os engravatados lá em cima. Para eles, quanto mais pessoas que não tenham conhecimento, abre aspas, ignorantes, fecha aspas, é melhor ainda para eles. Mas não pode acontecer. Imagina, não foi a primeira vez outras pessoas, outras testemunhas serão ouvidas no dia de hoje aqui na delegacia da DDM de Santa Bárbara do Oeste. Bom, vamos falar de uma notícia boa agora? Veja só, minha gente, notícia de casas populares. É o governo João Dória, o governo do Estado de São Paulo, o governador, o secretário de Estado de Habitação, o Flávio Amari e o presidente da CDHU, o Reinaldo Iapequino, apresentaram esta semana, veja aí, a primeira fase do programa Nossa Casa, que começa com a construção de 26.735 unidades habitacionais em mais de 120 municípios do Estado. destas primeiras unidades, 11 mil serão construídas pela modalidade Nossa Casa, CDHU, ou seja, as moradias serão construídas em parceria com a Caixa Econômica Federal em 114 municípios. E aqui em Santa Bárbara do Oeste, o governo anunciou que serão construídas 200 casas populares pela CDHU, ali na região do bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. A expectativa é que as obras comecem já em até 90 dias e que sejam entregues em 2021. Agora, uma dúvida, o pessoal está ligando, está perguntando, onde que faz inscrição, tal, não é isso a sua dúvida? Né? Calma, calma, ainda não estão abertas as inscrições, a seleção dos beneficiários será por sorteio antes do início das obras, as famílias serão encaminhadas à Caixa, as prestações só começarão a ser pagas após a entrega dos imóveis, tá bom? Então, muita calma, você vai ficar sabendo aqui no Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Tá? Olha, quadrilha, roubou um banco, é, o banco alvo, foi o Banco do Brasil, uma quadrilha lá no centro de São Pedro, foi ontem à tarde, três horas, olha aí, é, e os funcionários ficaram à mercê, pois é, cerca de meia hora os bandidos ficaram dentro da agência e fugiram a pé com o dinheiro do cofre. Durante o assalto, os funcionários foram obrigados a continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo. É, a agência funcionava normalmente, ó, vocês atendem aí enquanto a gente faz o limpa, né, olha que ousadia desses bandidos. Três deles entraram, é, armados, é, mas, renderam, né, os dois seguranças e pegaram os revólveres deles. Graças a Deus não houve feridos, não houve troca de tiros. Mas, diz que coisa, hein, os caras entraram nessa agência bancária lá em São Pedro, né, anunciaram que o assalto, o roubo, ó, né, é um roubo, e fizeram com que os funcionários trabalhassem como se nada tivesse acontecido. pra você ver, ó, a bandida não é fácil, né, os caras estudam pra isso, né, e o nosso governo tem que estudar pra isso também, pra inibir essas ações desses criminosos. Vamos ver quem tá participando aqui com a gente, olha aí, no nosso, na nossa telinha, opa, um abraço pra todos vocês aqui, Guilherme Mantovani, aquele alô pra você, Guilherme, olha aí, quem mais? é o pessoal aqui, ó, a Sebastião Franca, a Cláudia Maria, olha aí, quem mais? A Marta Godói, oi Marta, Marta é lá do Icaraí, alô Marta, beijão pra você, é, precisa aí dar um jeito nessa, na situação aí do bairro, não é? É, não esquecemos não, viu? Quem mais? O Rafael Vieira, Rogério Silva, alô Rogério, lá do Parque Planalto, em Santa Bárbara, e a Mariana, obrigado a você, obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus, o rapaz ali tá avexado hoje, né? Ele tá, você tá avexado hoje? É, o pessoal fica muito, é, ligado, fica calma, tranquilo, hoje é sexta-feira, tá no 240, valeu, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, um forte abraço, bom fim de semana, até segunda. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto